Olá meninas e meninos iniciando mais um videozinho e no vídeo de hoje gente eu venho mostrar para vocês aqui as comprinhas que eu fiz de barbante estou muito feliz aqui com as minhas comprinhas com o barbante que super em conta quer saber como eu faço aqui para poder comprar sempre ter dinheiro aqui para comprar os meus barbantes então vem comigo que eu vou te dar algumas dicas aqui do que eu faço que me ajuda a tá comprando meu barbante te convido também se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo para não perder muita novidade que vem por aí e agora aí vamos para o vídeo da compra dos barbantes para quem é novo aqui no canal e não conhece essa técnica gente utiliza a técnica dos envelopes tem vídeos anteriores onde eu explico certinho como eu faço sempre para mim ter um dinheirinho para compra dos meus barbantes eu vou deixar o videozinho aqui mas se vocês quiserem eu venho com um vídeo atualizado como eu tô fazendo para comprar o meu barbante visto aí que os barbantes estão com preço muito muito caro e eu sempre guardo aqui um dinheirinho para poder tá quando vem esses barbantes barbantes na promoção para mim poder comprar aqui as cores que eu estou precisando então agora vou mostrar para vocês aqui as cores depois vou falar quantos que eu paguei em cada cone e vou explicar certinho para vocês as coisas que eu comprei gente foi branco eu peguei dois brancos porque eu tava precisando de branco então eu sempre gosto de estar fazendo parzinho então aproveitei e comprei dois cones brancos aqui ó comprei três cones de cor cinza e esse cone gente ele 680 gramas então peguei três cones na cor cinza para fazer um joguinho de cozinha um jogo de banheiro mescola e as cores também peguei dois pretos para quem vê aí os vídeos um jogo que sempre vendo bastante aqui na minha região é o jogo da mini então sempre tem que tá aqui tendo barbante da cor preta para fazer as aplicações né o rostinho da minha então aproveitei já peguei dois peguei essa cor aqui gente só tinha essa cor aqui eu não sei que azul que é esse mas é um azul que parece um verde olha só o tom da cor aqui gente muito lindo só tinha essa cor aqui peguei esses dois verdes nesse tom aqui ó tem um até esse aqui tá inteiro esse aqui ó veio mescradinho aqui e eu tô utilizando no lugar do verde mescrado tô utilizando bastante esse tom aqui que eu acredito que seja um verde pistache eu não sei ao certo mas eu tô gostando bastante do resultado no lugar do verde mescrado aí também meus jogos de banheiro tá ficando mais econômico então se aí na sua região tá muito muito caro o verdes mescrados as cores verde mescrado uma uma dica aí que eu te dou tá utilizando um verde escolhe um verdinho que você gosta mais ou a de numeração 6 e eu tô gostando bastante de tá fazendo as folhas com esse verde também peguei esse verde aqui já pensando no natal tem essa cor aqui ó que é um salmão bem lindo só que ele veio mescrado aqui tão bem ó com rosinha bebê que é um rosa bem bonito então aqui ó ele vem outra corzinha aqui junto ó dá pra fazer um joguinho de banheiro aqui peguei esse rosinha gente olha que lindo esse brilho e aqui dentro ó ele vem o rosinha bebê então aproveitei e peguei esse rosa que tá utilizando pra fazer florzinha dois rosinhas ó só que aqui tá com tom diferente mas dá pra mim fazer jogo de banheiro peguei dois bedes são quase cores parecidas aqui ó eu acredito que até seja parecido esse aqui que eu acredito que seja um bege eu acho que é de numeração 8 que tá bem grossinho esse mostarda gente olha que cor maravilhosa se mostrar daqui que eu queria muito que eu vou fazer um jogo de banheiro gente incrível precisava bastante dessa cor e aqui ó veio mais a cor mostarda vem um pouquinho de outra cor e a cor mostarda junto aqui são dois marrom marrom do mesmo tom e esse aqui já é um pouquinho diferente ó esse aqui é um pouquinho mais escuro então peguei algumas coisas que faz muito tempo que eu não tinha aqui no nos meus estoques de barbante gente meu estoque é bem pequeno mas graças a deus consegui comprar algumas coisas que eu precisava e agora vamos para as coisas aqui do natal que eu tô muito muito feliz olha olha essa cor gente esse vermelho com brilho dourado olha que cor mais linda e ele veio no branco e também no lilás com brilhinho dá para fazer bastante florzinha aqui utilizando essas cores brilhosas agora pensando já no natal também peguei a cor gente eu tô apaixonada por essa cor olha que cor mais linda cheia de brilho para fazer jogo de banheiro para o natal gente olha que coisa mais linda então tem bastante usar a criatividade que com esse cone e olha o que eu consegui achar lá no meio são de várias cores ó tem cor preta e o verdinho tem um mesclado veio junto também aproveitei como é muito caro e veio aqui junto já quis esse bar esse cone de barbante para economizar aqui um pouquinho olha que lindo esse verde mesclado dá para fazer bastante joguinho aí e também tem esse rosa que no meio não sei se vai dar para vocês ver veio o peludinho aqui também gente tem muito feliz com essas compras comprei 29 cones de barbante eu vou mostrar aqui para vocês e ali ó eu comprei da linha de seda eu comprei a linha branca lisa a linha grossa para fazer barradinhos pensando no natal também peguei esse rosa que é um rosa muito lindo eu sou apaixonado por rosa e peguei nessa cor creme ó então tava 11 e 50 esses cones da linha grossa para fazer barradinho em pano de prato eu preciso fazer uma compra mais de linha de seda que eu tô sem mas eu vou me programar e depois eu mostro para vocês é comprinha da linha de seda mas as comprinhas foram essa gente paguei 11 e noventa em cada cone de barbante de numeração 6 quem for aqui da região londrina cambé né eu vou tá vai lá no meu instagram que eu vou tá informando a loja que vende esse barbante porque a gente veio poucas unidades né de barbante eu acredito que até já tenha vendido né tô fazendo esse videozinho para vocês mas acho que já vendeu porque quando chega na loja vende muito muito rápido tá passando contato para vocês que foram aqui da região porque eles não enviam tá para outro estado para outra região eles não enviam mas para quem é daqui de londrina e me por acambé eu acredito que eles conseguem tá enviando tá então se você quiser adquirir esse barbante entre em contato comigo lá no instagram se você morar aqui pertinho você consegue tá adquirindo se ainda tiver na loja né esses barbantes porque a venda dele gente chega e já vende muito rápido e eu sempre graças a deus eu consigo aqui com a técnica dos meus envelopes são 29 cones mas graças a deus eu consegui aqui com o dinheiro do crochê mesmo reinvestir e comprar esses cones aqui para produzir os meus joguinhos de banheiro jogo de cozinha e me preparar aí para o natal eu tô muito muito feliz gratidão a deus né por tá sempre me ajudando a comprar aqui o meu material muito obrigada você ficou no vídeo até aqui um beijo no seu coração e até o nosso próximo vídeo vídeo